GB não mandei ninguém casar O filho parece rei, filha parece rainha Eles que mandam na casa e ninguém tira farinha Manda mãe calar a boca, coitada fica quietinha O pai é um zero à esquerda, é um trem fora da linha Cantando agora eu falo, terreiro que não tem galo Quem canta é frango e franguinha Pra ver a filha formada, um grande amigo meu O pão que o diabo amassou, o pobre homem comeu Quando a filha se formou, foi só desgosto que deu Ela disse assim pro pai, quem vai embora sou eu Pobre pai banhado em pranto, o seu desgosto foi tanto Meu mestre é Deus nas alturas, o mundo é meu colégio Eu sei criticar cantando, Deus me deu um privilégio Mato a cobra e mostro o pau, eu mato e não apertejo Largão de cês de cabeças, também papo e não apertejo Estamos no fim do respeito, mundo velho não tem jeito A vaca já foi no grejo Oh, really?